Estava muito preocupado contigo. E eu fico muito feliz que tu tenhas vindo aqui saber de mim. Nós podemos estar divorciados, mas tu continuas a ser a mãe dos meus filhos. Lembras-te quando eles foram para a creche? Eram virosos atrás de virosos. E eras tu que ficavas com eles em casa. Também só tu é que trabalhavas na altura. Eu sei que deve ter sido muito difícil para ti desistir dos teus sonhos profissionais. O que lá vai, lá vai. Mas eu... Quero que tu saibas que eu dou muito valor ao tempo que vivemos juntos. E que, apesar do divórcio, tu continuas a ser muito importante para mim. Desculpa, Carmen. Vê se percebes uma coisa. Eu... Eu não te odeio. Eu não tenho raiva de ti, mas... Tudo o que aconteceu nos últimos anos apagou qualquer esperança de voltarmos a ser felizes. Ô, Roberto, mas eu... Ô, Carmen... Eu sei que tu estás a fazer um esforço para mudar. Eu estou muito feliz com a tua relação com o Bruno. Ele finalmente tem... É a mãe que merece. Mas isso não apaga tudo o que se passou nos últimos anos do nosso casamento. Tudo aquilo que tu me disseste. Eu amava-te tanto. E eu estraguei tudo, não é? Desculpa. Quanto é que é o café? Não é nada. Obrigado.